Boa noite, meu povo querido! Vamos pintar um pouquinho? Não prometo muito, mas eu tô aqui pra ficar um pouquinho com vocês, tá bom? Já estava com saudade. Adoro isso aqui, adoro pintar com vocês aí do outro lado, assistindo, interagindo, conversando aqui comigo. Só tem a agradecer. Olha como tá bonito este fundo hoje, gente, que lindo! Deixa eu ver aqui no meu celular como é que tá essa imagem, peraí. Porque eu tô achando... Tá muito claro, será? Tá? Bom, nós não somos profissionais. Deixa eu ver. Já não vi, porque tem o anúnciozinho. É, Zé, o brilho, né? Deixa eu arrumar minhas medeixas. Então, vocês viram como é que tá o fundo aqui de rosa, gente? Como tá bonito! Vou só... Ah, é, eu vou... Eu vou ler ali pra vocês. Põe bem em cima. Antes de começar a ler, eu já vou falar pra vocês o que que nós vamos pintar. Essa flor aqui, ó, Narciso. Foca aqui rapidinho, Zé, só pra mostrar. Dá? Olha, eu pintei aqui, é, essa passadeira na cor caramela. Achei lindo isso aqui, gente. Muito em cima, a gente não consegue ver a beleza. Mas depois que colocar todas no chão, vocês vão ver. Isso aqui é o tapetinho, tá? E nós vamos... Eu vou pintar agora a passadeira pra vocês verem. Olha, o que que eu ia fazer? Eu ia colocar um arranjo com essa flor e o lírio vermelho. Mas eu achei que não ia ficar bonito nessa passadeira, tá? Nessa tonalidade. Então, eu fiz o arranjo assim, porque vocês também que compram meus desenhos, fica mais fácil de pintar essas coisas assim. E esse arranjo aqui, gente, ele vai ficar lindo no lençol de cama, numa manta pra sofá. E aqui é o tapetinho, ó. Eu coloquei um e um botão. Olha o botão. E aí, na passadeira, o arranjo pega a passadeira inteirinha. No tapetinho, no outro tapetinho, ele vai ser de xadrez, mas também com as mesmas tonalidades. E que já já eu vou mandar o Zé mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é que vai ficar o jogo, tá? Então, é esse aqui que nós vamos pintar hoje. Na próxima aula, já tá desenhado. Vai ser os lírios... Os lírios vermelhos. Na passadeira de xadrez. Agora, vou ler aqui os comentários, senão fica muita coisa e eu não vou conseguir depois. Vou conversar aqui um pouquinho com vocês. Tá. Lê lá mesmo. É, mas eu vou puxar. Fato... Bota em cima. Maria Helena, tá dando... Batendo mãozinha. Tu botou do outro lado, ficou ao contrário, Zé. Põe do mesmo lado da webcam, fica mais fácil. Isso, que aí dá a impressão que eu tô olhando, focando a mesma coisa. Cida Boni. Oi, Cida Edna Paula, boa noite. Cida Lucena, boa noite. Lúcia, Edna Paula, já falei. Lúcia Lucena, boa noite pra todos nós. Boa noite. Raquel Silva, esperando com alegria. E já dei meu joia, pois vocês merecem. Deus abençoe sempre sua vida. Obrigada, querida. Amém. E a você também. Maria José Moraes, boa noite. Val, estou na espera. Que bom. Boa noite. Maria José, já deixei meu like, meu joinha. Obrigada. Sumiu de novo. Eu ia abrir a janelinha antes, né? Aham. Thelma Maria Santos, boa noite. Oi, Thelma, boa noite. Emília Bernardino, boa noite. Casal maravilhoso. Val, minha linda, que Deus abençoe vocês. Amém, minha querida. Shirley, boa noite. Casal mil, boa noite a todos. É. Vou fazer o café. Deixa eu subir aqui. Participantes. Boa noite, Shirley. Oh, minha joia, você já está aqui. Ah, e depois tu fala comigo que eu vi uma pergunta sua procurando o extenso. E eu procurei hoje à tarde e encontrei. Eu tenho. Vou mandar pra ti, tá bom? Lucilene Silva. Oi, oi, Lucilene. Tô aqui, que bom. Sammy Anderson. Tô aqui, professora Magia. Você está melhor. Graças a minha... Graças a Deus, minha linda. Beijos a você e o Zé. Eu tô usando aqui o protetor. Gente, quando eu tiro, dói mesmo. Sem... É... Tá. Ana Bela Caetano. Boa noite, casal abençoado. Que bom, Valzinha. É sempre uma alegria vê-la pintar. Obrigada. E venci. Boa noite. Cidan Tunis. Boa noite. Soeli Vidal. Boa noite. Boa noite, meus amores. Lúcia Lucena. Que bom que está começando mais uma live. Gostoso, né, Lúcia? Eu, Désia. Boa noite, casal abençoado. É com muito carinho de assistir sua pintura. Pra mim é mais um aprendizado. Beijo. E essa aula aqui, gente, vai ser maravilhosa. É um desenho fácil de pintar. Uma flor... Ela é comum. A gente vê sempre ela, mas dificilmente a gente vê pintada. E eu acho ela linda. Ela lembra a orquídea, né? Linda Trise. Boa noite. Vá hoje. Não vou perder. Coloquei o despertador do celular pra me avisar. Bora aprender a pintar. Bora, gente. Bora, linda. Maria Via. Boa noite. Oi, minha querida. Boa noite. Rosângela de Souza Rodrigues. Boa noite, professora. Boa noite. Olha, pra quem tá interessado nas passadeiras lilás, que já já eu vou mostrar pra vocês. Os jogos que eu tenho lilás pintado, que é de uma cliente que vai pra bem longe, mas ela tá viajando e só quando ela voltar aqui é pra ser enviado. Então, eles ainda estão aqui, os jogos, tá? Rosângela de Souza Rodrigues. Boa noite, professora. Boa noite. Tereza Isabel. Boa noite. Gisele dos Santos. Boa noite, professora Val e Zé. Boa noite. Lúcia Lucena. Eu também gosto muito de suas aulas. Fico encantada. Ai, que bom, gente. Eu quero ficar bem do meu braço, porque eu tenho muito pra oferecer. Muito mesmo. Dorquinha. Boa noite, rainha das pinturas. Tudo bem? Tudo jóia. Gisele dos Santos. Boa noite a todos. Fátima Maria. Boa noite a todos. Oi, Fátima. Já recebeu os tucanos, meu amor? A Fátima que ganhou os tucanos no sorteio. Dulce Pintan Putinato. Boa noite, Val e Zé. Sou fã de vocês. Adoro suas pinturas. Muito obrigada, querida. Cid Antunes. Boa noite, casal lindo. Boa noite. Maria da Penha. Está linda como sempre. Que lindo, lindo, Lírio, lindo. Obrigado. Mas esse aqui não é Lírio. Esse aqui é... É verdade que tem gente que chama isso aqui Lírio, mas não é. É... Narcísio. Tá? Digita... Pode digitar lá no Google que vai aparecer essa flor. É... Leda Bueno. Boa noite, Val. Zé, boa noite, querida. Joinha. Boa noite. Boa noite. Nédson Reis. Oi. É a Neide. Boa noite. Boa noite, Neide. Chile. Oi. Cae. Para o segundo joinha. Beijos. Obrigada pelo segundo joinha. E beijo também. Oi, amor. A Neide está com a Neide. É. Um beijo, Neide. Eu mandei a minha. Ah, tá. Berenice. De bom, a Neide está aqui. Berenice Pereira. Cadê? Está correndo rápido o chat, gente. Que isso, Zé? Zé parece criança. Tá. Val e Zé. Meus professores abençoados direto de Irlandias. Deus abençoe suas mãos. Amo vocês. Oh, meu amor. Um beijo para você, viu? Elza Andrade. Boa noite, casal maravilhoso. Deus abençoe vocês. Amo suas aulas. Não percam uma. Suas mãos são abençoadas. Beijos. Beijos também. Obrigado pelo carinho, viu? Rosana Longa. Boa noite, Val. E amigos. Boa noite. Cecília Vitorino. Boa noite. Boa noite. José Pinho. Boa noite, Val. Boa noite, José Pinho. Rosana Aparecida. Boa noite. Moraes. Boa noite. Fátima Melo. Boa noite. Um beijo para todos vocês que eu já li aí para cima. Agora aqui para baixo. Aldaleno já dei meu joinha. Nancy Tavares. Toledo. Toledo. Acho que você vai ter que ler. É que eu não estou dando conta. Se bem que já estou no final. Segura aí, gente. Deixa eu terminar de dar boa noite aqui. Segura. Segura. Aldaleno. Já dei meu joinha. Tá. Já li esse. Nancy Tavares Vieira de Toledo. Boa noite. Mãos de Fada. Obrigada. Cecília Vitorino. Comprei algumas passadeiras. Não vejo a hora de chegar para pintar em uma de suas lives. Ai, que bom. Cida Antunes. Val, essa cor de passadeira é muito bonita. Realmente é, meu amor. Eu amo isto aqui. E daqui a pouquinho o Zé vai mostrar a foto delas para vocês verem. Tá? Dessas aqui e da Lilás. Eu estou fazendo uma coisa diferente. Raquel Silva. Que bom que eu estou com você. São demais. Obrigada. Marinalva Correia. Minha amiga de São Luís. Deixei um joinha. Oh, meu amor. Obrigada. Viu? Um beijo para você. Saudade. Silvia Moreira. Boa noite. Val e Zé Arantes. Boa noite. Ah, que legal. Você é rápida. Que bom que achou. Extenso. Amei. Depois conversamos. Beijo. Uma linda aula. Eu vou te mostrar aqui que eu sei como é que você é. Eu vou já já pegar para te mostrar, tá? Maria de Lourdes Barbosa. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Obrigada. Luciana Biante. Boa noite. Val. Boa noite. Esther Lopes. Que Deus abençoe vocês. Obrigada e amém. Nédison Rey. Oi. É a Cleide. Eu também adoro suas pinturas. Oh, Cleide. Obrigada. Albertina Nunes Pacífico. Boa noite, professora. Suas pinturas são maravilhosas. Obrigada. Terminei de ler. Olha meu bracinho com as sardazinhas aqui. Olha, gente. Eu amo isto. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu adoro minhas manchinhas. Olha. Aí, Zé, eu quero que você mostre o jogo lilás aqui para eles. Que a água não ferveu ainda, que o fogo está baixinho. Olha, o Zé vai mostrar o jogo lilás. Se depois esse aqui que eu estou pintando, olha, gente. O jogo, o lilás é muito lindo. Mas a gente faz assim, ó, combinando as cores, tá? Não vão colocar um vermelho. Não fica legal no lilás. Até que o rosa vai ficar bonito. O azul vai ficar bonito. O branco, tá? O amarelo não fica, porque na hora que passa o amarelo, ele queima por causa do fundo. E aí, não fica um amarelo bonito, ele fica meio marrom. Olha aí. Então, aí tem um jogo liso na cor lilás. E o jogo listrado também na cor lilás. Então, eu fiz tudo tom sobre tom, tá? E agora, eu estou fazendo diferente esse hoje. Já, já a gente começa a pintar. Esse de hoje, mostra fotos, Zé. Fazendo favor. Olha, vai ser assim. Uma de xadrez com a mesma tonalidade e o mesmo desenho, na mesma flor, tá? Olha lá o desenho grandão, do grande. Ai, deu pra ver, Zé. Que legal. Agora o outro eu não virei. Ah, mas tudo bem. Então, vai ter uma flor assim, que nem tá naquele todo caramelo. No xadrez também vai ter. O jogo vai ser assim. E o outro jogo, que vai ser com os lírios, mostra agora, Zé. É de xadrez. Você não salvou? Acho que não, né? Não. Ai. Por isso é que são esses dois? Então, o Zé não salvou, gente. A outra foto, volta lá naquela. Naquela. Ó. Eu explicando, vocês vão entender. A grande vai ser essa aí de xadrez. E aí, as pequenas vai ser uma de xadrez e uma lisa, tá? Na cor caramelo. Vai inverter. E aí, olha que coisa bonita que vai ficar. Só que na outra eu vou fazer os lírios vermelho, como eu prometi. Porque eu já tenho uma aula de lírio amarelo aí pra vocês. Lindíssima. Então, vai ser vermelho. Vai ficar bonito nessa tonalidade aí, caramelo. Tá? Volta aí o chat, Zé. Eu vou pegar o que eu prometi pra Chile, que eu ia mostrar. Gente, a gente vai conversar um pouquinho, que eu não posso pintar muito. Muito, 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 tá? Como eu fazia antes de pintar uma passadeira inteirinha. Olha, amiga Shirley. Eu acho que... Tomara que ela esteja olhando. Olha, tomara que dê certo. Tem esse aqui, ó. São, deixa eu ver... Uma, duas, três, quatro opções. Você vai aproveitar bastante. Eu sei que você é muito criativa. Vai fazer muita coisa com esse aqui. Tá bom? Eu acho que vai dar certo, não vai? Não precisa ser igualzinho à... Àquela parte que você já fez. A moldura, tá? O importante é que seja um arabesco assim. Vai ficar maravilhoso. E depois eu vou te dar umas dicas como fazer isso aqui. Com relevo. Vou lá ver o café. Aqui tá. Tá. Vai lá ver o café. Mas outra coisa. O Zé vai mostrar daqui a pouco. Eu tenho uma passadeira. Deu pra ver, né, Shirley? Será que dá certo? Eu acho que vai dar. Então, eu tenho uma passadeira aqui linda. Com as rosas cor de rosa. Hoje, quem... Quem clicar no super chat. Depois... O super chat. Quem não sabe. É esse símbolozinho que tem o S. Tá? Quem clica ali tem uma opção de fazer... Dar uma pequena ajuda aqui no canal, tá? Patrocinar um pouquinho as lives. Eu não sei se vocês entenderam. De vez em quando, a Sil vem aqui. A Shirley. Elas clicam aí no super chat. E fazem uma pequena doação. Então, as pessoas que fizerem uma pequena doação. Pra cá, pro canal. Pra gente manter as lives. O canal. Vai participar de um sorteio. Vai ganhar uma super passadeira. Com rosas cor de rosas. Com cesta e tudo, viu? Então, é só clicar no super chat. Fazer aí uma... Dar aí uma quantia. Uma doaçãozinha. Que é como se estivesse dando um lance. Tá? Pra ganhar a passadeira. Tá bom? Agora nós vamos pintar. Nessa tonalidade de passadeira. Fica bonito o rosa, o vermelho. Até mesmo o azul fica bonito. O que vocês colocarem aqui vai ficar bonito. Porque é um marrom, né? Então, vai ficar de nada. Vai dar certo, Shirley. Madalena Fragoso. Boa noite, Val. Você e Zé trabalham muito bem. Muito obrigada, viu? Vou te explicar certinho, Shirley. Como é que faz. As cores que eu estou usando é amarelo-limão. E aqui nesse pote, eu coloquei amarelo-limão e um pouco de branco. Olha. Aí ele ficou tipo um amarelo bebê. Tá? Maria Aparecida. Oi, Val. Oi, Zé. Boa noite. Tá chovendo aí aqui em Suzano, São Paulo. Está chovendo. Eu gostaria muito. Até ameaçou, mas não choveu, não. Nem um pouquinho. Já fiz umas folhinhas aqui em cima. Ela tem as folhinhas como se fosse... Um lírio. Acho que por isso que as pessoas chamam de lírio. Vamos começar. Olha. Aqui dentro... Deixa eu pegar aqui... Um arranjo. Eu salvei alguma coisa aqui no celular. Eu vou mostrar para vocês. Tem no Pinterest também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha ela aqui viradinha para baixo. As minhas estão para cima, tá? Olha que bonitinha que é. Ela branca com... Tem ela branca, ó. Com o corpinho, a tacinha amarela. Olha o vídeo mostrando elas aqui, ó. Como é a folha. Parece um capim com a folhinha mais larguinha. Olha aí que legal, gente. É essa que nós vamos pintar hoje. E vocês vão aprender, tá bom? Obrigada, Zé. Oferecer cafezinho. Olha, gente. O Zé trouxe cafezinho para mim. Cafezinho numa xícara grandona. Não, obrigado. Então, eu mostrei um videozinho aqui para vocês. Deu para ver que ela tem as folhinhas compridinhas e parece capim. Olha que bonitinha é essas. Bom. Eu nunca pintei ela assim grande. Eu já pintei uma vez junto com outra flor. Eu acho que era com lírio. Mas hoje nós vamos pintar e vai dar tudo certo. Olha, ela tem uma boquinha aqui, uma tacinha. E aí ela tem essas pétalas aqui, ó. São cinco pétalas. E esse copinho no meio. Nós vamos começar pelo copinho. Deixa eu ver os comentários. Olha, os conjuntos de tapete variam. Eu acho que os de rosas, correspondendo Maria da Conceição. Os de rosas com cesta, eles são um pouquinho mais caros, tá? Porque dá mais trabalho. Principalmente quando as rosas são pequenas. Mas é em torno de 220, 240, 250, 260, 280. Por aí. Oi, Ruth. Beijo. Esther Moreira. Boa noite. Iris. Boa noite. Cida Antunes. Eu vi essa flor. Realmente é linda. Eu amei. Aqui embaixo tem um pezinho que era da minha sogra. É branco. Então vamos começar. Deixa eu explicar direitinho pra vocês fazerem, tá bom? Os desenhos já foram copiados. O João já tirou as cópias. Tanto desse aqui, como dos lírios vermelhos. Ó. Aqui dentro do copinho, a gente coloca... Como eu tô fazendo ela amarela e a passadeira é escura, eu tô colocando cerâmica. Aí vai assim, ó. Puxar pra lá. Assim como a gente começa a pinturinha da rosa, ó. Aqui essa bordinha, você pode sombrear. A primeira que eu fiz, eu fiz diferente. Mas eu vou fazer ela mais fácil pra vocês. Coloca aqui debaixo, ó. Debaixo desse babadinho que ela tem. E puxa aqui, ó. Se vocês forem fazer... Eu tô usando cerâmica. Se vocês forem usar a tonalidade rosa, se for pintar cor de rosa. Põe aqui dentro o púrpura, tá? E enche com rosa escuro. Ou rosa chá. Eu não vi ela cor de rosa. Eu conheço ela só branca e amarela. Mas tem muita gente aí que deve conhecer. Façam sombras aqui embaixo das pétalazinhas, ó. Aqui nessa separação. Tá? Coloca aqui também. Deixa eu ver se tá aparecendo. Pronto. Chegou o maridinho. Tio Zé chegou. O que que é isso? Tem um gatinho vindo aí. O Zé tem chama pra gato. Toda hora aparece gato aqui. Olha, aqui tem outra pétala. Pode ler, Zé. Lúcia Michelucci. Boa noite, professora querida. É... Boa noite, professor. Boa noite, gente amiga. Boa noite, minha querida. Um beijo. Camila, a Camila Silva. Boa noite, Val. Boa noite, minha querida. Boa noite, minha querida. Minha querida, é... Muito vê-la com os pincéis na mão. Obrigada. A Esther, lindo trabalho. Lindos trabalhos. A Augusta Colete, né? Nossa, lindo. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada pra todas. Beijo pra todo mundo. Olha aí. Aqui debaixo do copinho eu tô fazendo sombra com cerâmica. Porque eu vou fazer ela amarela. Tá? Então eu tô usando o cerâmica. Agora eu vou... Expressionar aqui o pincel. Mas o cerâmica não é muito forte para o amarelo. Limão. Ó, ele vai queimar, ele vai ficar um siena natural. Esse cerâmica aqui. Dá um céu, tanto formiguinho em mim. Ó, esfumaça assim. Mistura bem. Hoje é a pena, ó, 24? Acho que sim. Então eu tô arrumando aqui, ó. A data da live. Isso. Agora eu vou trabalhar com o amarelo-limão. Que eu achei que ficou bonito o amarelo-limão aqui. Não quero um pincel muito. Lia Santana. Boa noite, Zé. Pensei que você não estava hoje. Só dei boa noite pra Val. Olha lá, hein. Tô aqui de olho. Tânia Maria Ferreira. Linda. Vai ficar. Linda vai ficar. Já amo também. Também pinto. Vou aprender rosas cortadas. Que bom. Olha. Vocês viram que eu fiz a sombra nele todinho. Agora vem enchendo essas pétalas. Que parecem umas folhinhas. Aqui na tinta eu já coloquei o clareador, tá? E na passadeira escura a gente não pode pôr muito clareador. Porque acaba não tendo uma boa cobertura. A tinta enralece muito. Fica muito transparente. A gente sofre um pouquinho porque tem que esperar. Tem que apertar mais o pincel pra tinta absorver. Nisso que eu venho fazendo, um pouco do cerâmica entra no amarelo. Aí já dá uma envelhecida no amarelo. Roberto Ferreira comigo. Com a boca cheia. Espera, depois você fala. Roberto Ferreira. Oi, Val. Boa noite. Boa noite, Roberto. Maria de Lourdes. Beijos pra vocês. Muito lindo. Tudo que vocês, casal, fazem. Obrigada, querida. E eu, Roberto Ferreira, estou aqui. Que bom. O que você mostrou, você sombreou com caramelo ou com siena? O primeiro, o tapetinho que eu mostrei, foi com caramelo. Pra você ver, ele queima e fica parecendo siena natural. A tia Paula diz que, boa noite, vai, Zé. Chegou a luz, garante. Acabaram a luz. Ai, meu Deus. Que bom. Chegou, hein, tia? Cadê meu YouTube no celular? Que eu gosto de ver aqui de pertinho. Achei. Finalmente. A Tânia está perguntando como é o nome de essa flor. Ela falou assim, como é o nome de essa flor, querida? Nascísio. Essa é o Nascísio. Deixa eu botar a tinta aqui mesmo. Quando eu fui lá na Zélia, ela contou a história dessa flor e o porquê do nome ser Nascísio. Mas eu esqueci tudo. Já tem um tempinho. A Zélia sabe. Olha, agora aqui é o copinho, ó. Ela tem que ir lá na Zélia. É. Vamos pra cá, pra outra pétalazinha. O siena natural, a gente passa aqui e nem aparece. Então, tem que ser o caramelo. Aí, ele vai queimar um pouco na passadeira, na cor da passadeira e vai ficar siena natural. Se vocês forem pintar uma passadeira crua ou amarela, usem o siena natural que vai ficar show, viu? Reginaldo da Rocha, boa noite, Val, boa noite, Zé. Boa noite. Boa noite, Reginaldo. Roberto Ferreira, boa noite. Cida Antunes, ele tá dando boa noite pra Cida Antunes. Boa noite. Cida Antunes, Val. Eu também tô dando, de novo. Então, é amarelo e limão aqui. Tá parecendo amarelo lá, vai aprestar tão branco a imagem hoje. Pois é. Às vezes, fica assim mesmo. Ficou bem clarinho. Deixa eu ver o que tá pintado, como ficou na luz. É, ficou mais claro mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Zé, fica falando com a boca cheia de biscoito. Não, meu fregato, não sei a profissão. Vou logo fazer aqui a parte de cima, senão eu vou colocar o braço aqui, né? Ó, ela tem que ficar onduladinha. Assim, ó. Aí, traz o pincel de ladinho, assim. Ó lá, você tá meio dando. Ficou meio esverdeado. Deixa eu ver. Aqui é o zero, normal. Puxa mais. Não, assim não. Também não. Tá, fica no meio mesmo. É, no meio. Esse lá de cima, tira o brilho um pouco. Assim tá melhor. É? Uhum. Ficou melhor assim? Ficou. Proporção de branco. Ó lá. Ó. Proporção de branco. Ó, pra cá fica mais laranja, pra cá fica mais... Eu gosto que fica mais laranja, mais laranja, mais laranja. É, não, assim já tá muito, mais ou menos. Aí. Aham. Olha, gente, aqui, ó, como já tá a sombra, aí vem com bastante tinta, ó. Deixa esse excesso, tá bom? E faz assim. Tá. Aplicar... Deixa eu pegar um pincel menor. Ó. Ok. Olha lá, como é que ficou. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Vamos lá. Vamos ler. A gente não pode descuidar que o chat daí anda. É, verdade. Olha. Aí vai trazendo assim com o pincel de ladinho, ó. Pra dentro, tá? Maria Oliveira. Boa noite, Val e Zé. Que alegria... Não. Que alegria ver você pintando. Já dê meu joinha. Que Deus te abençoe. Amém, querida. Berenice Pereira. Val, esta flor é muito bonita. E é comum aqui na Irlanda. Olha, Val, vai na Irlanda. Os irlandeses amam. Que legal. Aqui só são amarelas. Tem grande e mini. Todas lindas. Ai, que linda. Na Irlanda é um lugar de flor mesmo. Aqui no Brasil tem branca e amarela. Mas não é muito comum, não. É difícil a gente achar. Ó, de baixo pra cima. Deixa a sombra aqui. A Maria falou no chat que não consegue enviar o chat. Maria Vianval, não consegue enviar o chat. Como assim, meu amor? Ah, o super chat. Ó, clica no Szinho. Tem alguém aí pra explicar? Ah, assim o que sabe é a Shirley. A Alda lendo. Ô Zé, já deu o Pitoco? Quer dizer, será que já chegou o Pitoco? Pitoco tá deitadinho aqui. Em cima da passadeira da Val. Giane Rodrigues. Boa noite. Que lindo, Val. Cheguei atrasada, mas cheguei. Sou de Parauapebas. Pará. Ah, que legal. Indo ver vocês dois juntos. Que bom, obrigada. Lindo, né? Lindo ver vocês dois juntos. Olha, afina aqui a pontinha, ó. Ângela Regina. Boa noite, Val. Zéia, todos. Que maravilha ver você pintando. Obrigada, meu amor. Se tiver uma coisa, Val, vou abrir a janelinha só pra me ver uma coisa aqui. Tá. Tá tão estourada a imagem da janelinha. Hoje. Acho que a luz que tá muito forte mesmo. Mas a outra também já ficou muito fraca. É porque essa câmera da janelinha parece que mostra mais as cores. É. Olha, aqui eu tô fazendo a outra pétala. De baixo pra cima. Dorcas Rodrigues. Val, parece um pouco com flor de abóbora. É mesmo. Verdade. Deixa eu ver se aí tá também tão branco ali aqui. No meu celular. Não, ali tá melhorzinho um pouco. Mas, nossa, nada a ver com o amarelo e limão aí, né? Deixa eu ver. É, não tá aparecendo amarelo e limão, não. E aqui tá tão lindo, né? Pois é. Será que eu vou estar com a cor assim? Tá um amarelo e limão tão bonito aqui na realidade, gente. É, na imagem não tá. Um risquinho aqui no meinho, assim, ó. Antidez, saturação. O que que eu fiz? Val, ó. Vai lá. Se eu saturar a imagem, ó. É, ficou melhor assim. Assim ficou mais real. Ficou bom? Uhum. Mais saturada? Ficou. Não tem nada, não. Tô tirando bem aqui um pouco o excesso. Olha, gente, é mais ou menos... Não tô fazendo uma real, tá? Mas já tá ficando linda. Eu vou puxar ela pra cima. Aí, agora é um pouquinho pra cá que chega perto do amarelo e limão. Ó, tá vendo? Ficou bom? Uhum. Tá bem coladinho o meu Eucatex hoje. Quer dizer, dá uma puxadinha pra lá, pra mim. Aqui, ó. Vai ter que descolar. Eu ainda vou colocar o outro amarelo, viu, gente? O amarelo mais clarinho. Só que... Nossa, colou, hein? Colei, eu passei cola hoje. Não vai dar, mas fazer a life tá colado. Isso. É, agora eu vou fazer esse botão aqui. Que é pra gente poder voltar lá e fazer toda a luz. Deixa eu achar meu um. Eu tô quase conseguindo. Chegando a cor. É, eu quero que a gente lê os comentários do pessoal. Vai lá. Pegou. Tá muito estourado, tá? Põe a mão aí pra ele. O amarelo é limão. Tá muito forte? Tá. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu fiz... É... O desenho do Lira é baseado nesse aqui. Como tá brilhando muito, não dá pra ver, gente. Mas eles vão tá assim, ó. Viradinho pra baixo. Vai ficar lindo. É a próxima aula, tá? Aí, na próxima aula, eu já mostro esse aqui prontinho. Tá bom, né? Bora, né? Cadê o pessoal? Já clicaram no superchat pra concorrer à passadeira? Pois é, gente. Tem que superchatear. Tem que superchatear. Bora pro superchat. É baratinho. Pode ser qualquer valor, Val? Pode. Pode ser por superchat. Nem que seja um centavinho. É isso? É, o pessoal tem que clicar no superchat pra poder concorrer. A tia Paula diz que quando ela for membro, ela quer esse risco. Viu, minha linda? Tá bom, meu amor. Tereza Artes. Dá a impressão que a flor vai sair do tapete. Que luxo. Obrigado. Também não sei como mandar dinheiro pelo superchato. Superchat, já falou. Eu tô brincando. É, quem tá falando isso é a Dorcas. Ó, gente, embaixo aí tem uma cifrinha, né? Você clicar ali, bem embaixo do chat, tem lá umas opçõezinhas lá. Mas talvez quem não tenha... Tem que ter cartão de crédito, né? É. É. A Sil já participou. Ó lá, cheguei isso agora. Amo vocês. Obrigado, Sil. Obrigada, Sil. Então vai ter presente hoje. Vai ter um sorteio pro pessoal que tão clicando no superchat. Ensina o pessoal aí. É assim mesmo, gente. Se vocês clicar no superchat, vai ter prêmio. Eu também vou fazer assim lá no meu. Quem superchatear vai ganhar. Vai ter mais chance. Essas cores maravilhosas. Amo os amarelos. A leda. O elo. Eu não sei se é Ieda ou é Leda, porque os dois é igual, né? É Leda. É. O Antônio Vieira diz que já deixou o like dele. Obrigada. Ivanice Moraes. Val, gosto muito das suas pinturas. Saúde para os dois. Mostra os seus gatinhos. Os gatinhos. Tem uma lenda no sono. Nós vamos mostrar depois. A Sil clicou no superchat. Ela tá afim de ganhar, Val. Pois é. Não sei fazer o superchat. Olá, gente. A Semi falou que não sabe fazer o superchat. Buenas noches. É assim. Pareja linda. Tem um símbolozinho, gente. O símbolozinho. O S. É o S, né? Dolores Sanchez. Ah, esqueci o nome. Lindo do... Ah, não sei. Buenas noches. Pareja linda. Eu acho que a Dolores é aquela que fala as poesias, Val. É, boa noite, querida. Eu acho que ela fala as poesias lindas lá, bonitas. Obrigada por estar aqui também. Obrigada por estar aqui também. Dorcas Rodrigues, eu tenho cartão de crédito. Pois clica aí no superchat. Superchat. Vai ganhar uma passadeira muito linda. Ela está quieta. Quem será que está quieto, gente? Cláudio Arlete Arroyo. Muito boa noite, maestro. Saludos cordiales desde Potos, Bolívia. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Uhum. Muito boa noite. Boa noite para você, querida de Bolívia. Que bom que está aqui conosco também. Beijo grande do Brasil. Alda Nivarrete. Olá, Tite. Hermosas pinturas. Me encanta ver todos os vídeos também. Me gusta pintar muito. Saludo de Tabasco, México. Graças. Olha, aqui eu coloquei sombra. Estranho. Sombra. Sombra e sombra. Está debaixo de cada uma. Você entendeu o que ela falou, né? Espera aí, Zé. Eu usei, estou usando de sombra o caramelo, porque fica bonito o siena natural, mas nessa tonalidade de passadeira, que já é um siena natural praticamente, não vai destacar. Deixa eu ver qual é, Zé. É, olá, Tite, hermosa. Olá, professora. Muito bonita a sua pintura. Me encanta ver os teus vídeos. Também gosto de pintar muito. Saludo de Tabasco, México. Obrigada, querida. Depois você tem que ver aqui. A Denise também super chateou. Belezinha. Obrigada. Você mostrou para ela o que você vai com isso aí? Ainda não mostrei, Zé. Mas eu vou mostrar agora. Eita, não tinha nem o que falar nesse super chat. Estou mais enrolada do que caracol. Eu vou atiçar vocês. Onde aperta isso? Me ensina, Val. Tem que fazer um videozinho ensinando o povo. Fazer, né, Val? Onde está esse sim? Será que tem alguém que não enxerga? Aqui, Val. É o simbolozinho do dinheiro. Clicou, vai aparecer lá como você doar. Anabela Caetano te deu 5,49 euros. Será que é isso? Acho que sim. Olha isto! Olha o presente! Olha aí, gente! Estou botando assim para não sujar, ó. Viu? Como está bonito. E vai com minha assinatura. Agradece a Anabela aqui, que ela deu uma... Obrigada, Anabela! Você vai sortear entre as pessoas que participaram do super chat, né? Uhum. Então, tá bom. Grá, Grate, Grate. Mil desculpas, maestra. Hermoso projeto. Me encanta la pintura en tela. Assim, o pessoal no canto direito do seu celular tem esse símbolo. Clica nele e você vai seguindo e vendo o valor que quer doar. Ou mesmo o emoção mordes com os valores. Escolhe qual e segue tratar. É, é só clicar lá no... Eu vou ter que anotar aqui quem que já fez. Anota, Zé. Acho que assim foi a primeira, né? Uhum. Mas depois a gente vai levar o chat. Eu estou fazendo assim, gente, para vocês se tornarem minhas patrocinadoras. E eu... É assim, o pouco que ganha no super chat, já dá para comprar a massa passadeira. E eu estou ajudando vocês a ter uma peça minha por um pouquinho. Tá certo? É... Quero que vocês entendam isso. Ah! Eu vou mostrar aqui... Deixa eu puxar para lá um pouquinho. Eu já pintei uma flor, mas ainda faltam as luzes, tá? E um botão. Não vou pintar tudo aqui por causa do meu ombro, gente. Eu não posso esforçar muito. Eu estou fazendo fisioterapia. A aula da... De meus membros VIP. Olha aqui, que lindo. A goiabona. O pessoal que está inscrito em membro VIP, já tem essa aula aqui. Tem o desenho. Ó. Fiz bem grande para vocês aprenderem. Ela é bem grande que dá até para colocar no tapetinho, ó. Tá? A Nabela que está... Aí depois eu vou fazer o sorteio... Da passadeira para o pessoal que está clicando aí no superchat. É, eu estou anotando aqui quem está clicando. Tá. Vou puxar para cá agora. O que é para fazer aqui. Aldo Alenos, para mim, a imagem e a cor está muito linda. Obrigada. Acho que eu consegui colocar mais ou menos, né, Val? Aham. Você amotou, né, Zé? Eu estou anotando aqui. As pessoas estão clicando no superchat. Tá. Já consegui, Anabela. Consegui. Será que ela conseguiu? Ah, tá. Clicar. Isso é o chat. Obrigada, Sil. É... Ué, cadê? A Dulce Putinato. Zé, onde está esse símbolo para entrar no superchat? Ó, bem aí onde o nome Sil Barretos não tem um Szinho, procura aí embaixo do vídeo que vai aparecer esse Szinho para clicar. Olha, gente, agora que eu fiz, eu vou fazer a luz. Esse aqui é o amarelo limão misturadinho com branco. Pode ver que ele está um pouquinho mais claro. A Silica, para você pegar o celular e mostrar como faz. Mas não aparece para mim. Pega o meu. Só se for. Pega ela. Tá. Demorou vocês fazerem isso. Super amei essa ideia. Parece que não aparece no teu, Zé. Parece sim, né? Abre o chat aí. Val, na próxima eu participo. Vou... É a Maria Vião. Ficou bem maravilhoso essas goiabas que o papá falou. Obrigada. A Maria Vião. Val, na próxima eu participo. Vou pedir para minha filha me ensinar. Tá bom. De vez em quando eu vou fazer, Maria Vião. Esther Moreira. Dá até vontade de comer essa goiaba. Olha, gente. Aqui está o super chat, né? É aberto. É o chat normal. É, o chat. Tá? Os membros, aparece esse Szinho, tá? O Szinho azul, o Szinho amarelo. Aqui, a Cida Antunes também clicou. Vem aqui no cantinho onde você vai escrever. Ó. Vem aqui onde você vai escrever, no cantinho. Tem um Szinho, ó. É só clicar aqui. Quando você clica, aparece... Pode doar aí, se eu tiver dinheiro. Tá. Aí aparece aqui, ó. Super Stick. Que é para enviar uma caretinha, alguma coisinha. Super chat. Aqui é porque você vai fazer doação. E embaixo aparece Seja Membro. Aqui é para você se cadastrar para ser membro. Tá? Aqui, super chat. Aí você clica aqui no super chat. Ó. Aqui reapareceu o Zé doando, o valor. Aí se ele quiser aumentar, ele vai puxando para cá. Adoro com os Rodrigues também. Aí agora. Vem vindo a membro. Ah, ela é membro. Que legal. Clica aqui, aí já fez a doação de cinco. Mas você pode dar menos de cinco. Dá o que quiser. Dá aí. Tem jeito de dar aí? Uhum. Pagar com o mercado pago do Zé. É, pode pôr. Pode pôr vintão. Mas ele não vai participar do sorteio não, viu gente? Não, eu não vou. Sua mensagem, ó. Já foi pago. Deixa eu ver se apareceu lá. Olha lá. O Zé Arante deu cinco reais. Opa, não é tanto. Então, quando vocês clicam aí no bate-papo, no chat, aparece um S no cantinho onde vocês vão digitar. Cheguei atrasada, por favor. Podem me dizer as cores das folhas do Narciso? As folhas. Maria José que tá falando. Eu vou fazer uma folha já já. Explicando. Aqui eu já tô botando a luz. Eu coloquei a sombra com caramelo. Isso pra esta passadeira que já é... Com caramelo não. Com cerâmica. A passadeira é na cor caramelo. Quase um marrom, assim. Não sei explicar direito. Mas, olha. Se eu colocasse o Siena Natural, que ficaria bonito se fosse na crua, não iria aparecer. Então, eu coloquei o Cerâmica. Eu achei que ficou bonito. Aí, ó. Agora. Aí, enchi com amarelo limão. E agora eu venho fazendo a luz. Eu vou fazer já já outra, gente. No outro tapetinho. Agora eu tô colocando o amarelo limão misturado com branco. A Dorcas Rodrigues. Val, eu consegui. Mas que ela conseguiu ser membro, só. Ó. Conseguiu ser membro? Ó. Bem-vindo ao Membros Generosos. A Dorcas Rodrigues. Ai, que bom. E a... A Silval, quem mandar mais superchat tem mais chance? Tem. Vamos fazer assim. Eu marco... Eu vou marcar. Quem mandar duas vezes, eu marco o nome duas vezes. Isso, né? Então, eu vou escrever mais uma vez Sil aqui. Aqui eu vou fazer assim. Vou fazer um risquinho e dar uma puxadinha pra baixo, ó. O que é que os gatinhos do Zé estão brigando? Não é bem o Narciso realista, tá, gente? É mais decorativo mesmo. É mais decorativo mesmo. Essa luz que eu tô colocando aqui, eu não vou colocar o branco. Eu tô colocando o amarelo limão misturado com branco. Ou seja, eu fiz uma espécie de amarelo bebê. É... Aqui eu vou dar umas pinceladas com esse amarelo, ó. A Sil tá feia de ganhar passadeira. Eu vou escrever mais uma vez o nome dela aqui. Tereza Isabel Busch. Eu não tenho sorte em sorteio. Oh, que odiação, entendeu? Vai que é hoje que vai. Eu também não tenho sorte. Eu também não. A Dora Rodrigues. Zé, apareceu aí que fiz para me tornar membro? Sim. Apareceu, né? Já sabemos que você se tornou membro. É que você clicou na última opção. Tem que ser... Quando você clica lá no Szinho, vai aparecer três. É na do meio. A Denise Kelly também fez mais uma. Risquinhos, ó. Ela é bem simples. Não é difícil de fazer. Ixi, tive que atender o celular e perdi a informação. Por azar, não liguei a TV. A Lúcia Michelucci. Oi, Lúcia. O que é a explicação? Com esse já é quatro. Eu estou anotando, Silvio. Anota aí. Mas, bom, eu falasse que pode ser, qualquer valor pode ser. Não é o valorinho nesse. Não? Olha, eu estou colocando amarelo-limão para dar uma luz. Eu vou fazer isso também. Eu vou também. Fazer o super chá... Dar o prego para o super... O super chateador. Acertei, mas não tenho certeza. Não tem cartão de crédito. Marinalva Correia. Oh, Marinalva. Tu bota essa carinha, Marinalva. Aqui já anotei o nome da Silvia quatro vezes. Ó, você tem que puxar para ela entrar aí de baixo. Só um pouquinho assim. Sim. É. E a chuva começou... Vou fazer uma folhinha aqui para meus amores, tá bom? Começou a chuva. Olha, esse aqui é o verde oliva. Eu botei um pouquinho de preto. Para ele ficar mais... Ter mais cobertura aqui no escuro. A Dorx Rodrigues. É, pareceu que eu me tornei membro? Apareceu, sim. É diferente, ela está falando. Agora já é membro, hein? Obrigado, gente. Você tem que fazer uma live também para os membros gerais, né, Val? Só para o VIP, né? Uhum. Ah, tenho... Vou pintar uma... Agora vai ter de... Ai, meu Deus do céu. Esqueci. A pintura da Páscoa. Vai ter uns coelhinhos lindos. Vânia Regina. Boa noite, casal maravilhoso. Em qual material você está pintando? Eu estou pintando numa passadeira de tiar. Passadeira de tiar a gente compra os jogos. A salete que vende. Eu acho que a Sil vai elevar essa passadeira a qualquer custo. Hoje ela está determinada. Vou escrever de novo aqui. Ó, o Zé vai mostrar uma foto para vocês agora. Das passadeiras de tiar dos jogos pintados. Ela é... As peças que vai para uma cliente. Só que ela está viajando e mandou deixar aqui. Aí está aqui já há um tempinho. Mostra aí, Zé, a foto dela. Olha aí, gente. O jogo lilás. Eu fiz nas passadeiras lisas. Tem bastante. A Salete hoje mandou foto. Tem lilás, viu? É... As orquídeas. E nas listradas, eu fiz as rosas. Olha como ficou bem bonito. De marcar a mão da luz. Dulce e putinato. Os jogos, para quem não conhece, esses jogos, eles vêm assim, ó. Com três peças, tá? Um grande e dois pequenos. Eu coloco no chão, gente, porque no chão dá para a gente pegar o ângulo, pegar tudo certinho para tirar foto. Não é... Mas a gente pode colocar na mesa, fazer o jogo e colocar. Distribuir sobremesa. Nas peças que tem na cozinha. Micro-ondas, forno. Pode botar na pintura. Aí... Espera aí. Essa é a lilás, né? Agora mostra esse aqui, Zé. Olha, eu estou pintando esse jogo, tá? Tem ele em xadrez, com as mesmas tonalidades. Aí, eu diversifiquei. Eu coloquei um da peça xadrez, aí. A próxima aula vai ser lírio, vermelho, na passadeira de xadrez, igual esse pequeno, tá? E vai ter um liso, igual esse que já está pintado, e o outro pequeno, de xadrez. É... Deixa eu ler aqui. Leia. Agradece a Dulce, que ela custa bem do... Obrigada, Dulce. Obrigada, pessoal aí, que está contribuindo no superchat. Vânia, Regina, muito obrigada. Adoro que eu sou Rodrigues. Agora, meu neto foi embora, não sei por quê. O neto foi embora? Entendi. Deixa eu ver. FBI foi embora. Felipe, eu acho... Sam Anderson. Putz, achei, mas não sei enviar pó. Pede senha do Google. E eu não sei qual é. Ai, meu Deus. Adoro que eu sou... Zé, fala para a Val que me colocaram no sorteio também. É, adoro que eu sou Rodrigues. Ok. Ela colocou só... Já é mesmo. Ela ficou no membro, mas... Vamos colocar ela, né? Para fazer esse esfumar... Ó, gente, vamos fazer um fundozinho. Apareceu até uma vaguinha ali a... Não, hipopótamo. Obrigada, meu povo. Ai, que coisa linda. Agora vocês... Estão aprendendo a fazer superchat. Que chique que essas meninas estão, gente. É... Só que eu não sei, não é a Isa? É a Isa. Isa. Olha, deixa eu falar para vocês. Cadê, Zé? Bota a minha pintura lá, Zé. Tira a foto. Eu falei que você podia ser não ainda. Cadê o Armando? Que eu quero ensinar o Armando. Fazer um fundozinho básico. Ó. A Cida Antunes é doê, Zé. Deu certo? Deu certo, sim, Cida. O... O fundo... O verde-oliva, ele é transparente, gente. Vocês podem usar. É a segunda vez que eu falo. Ou acho que mais até. Coloca-se nos cantinhos. Não precisa contornar a pintura inteira. Só aqui nos cantinhos. É necessário. A pintura fica mais bonita. Aqui vai ficar escuro. Para cá, para fora, ele vai ficar mais clarinho. A gente fala esfumaçado, esfumado. Por que esfumado? E por que esfumaçado? Para dar uma impressãozinha de um fundinho, de uma leve fumaça. Só que aqui verde, né? E às vezes, outra tonalidade. Não está errado quando a gente diz esfumaçado, nem quando está esfumado. Quando está certinho. Ó, os cantinhos, tá? Aqui também. Pode ler, Zé. Mas, da Sil, está dando risada, porque a Aldalena está falando. A Sil já mandou cinco vezes. Olha, cada vez que aparece aqui, eu anoto. Se mandou cinco vezes, é cinco vezes o nome. É mais chance. É cinco chance. Depois eu vou mostrar aqui as anotações. A Suzana. Daí você recorta aí na frente mesmo deles, para eles verem, né? Suzana Caballero. Manos maravilhosas. Todas as tuas pinturas me encantam. Lima, Peru. Graças. Não está doendo o braço, Val? Não. Só do que. Vai, hein? Cuidado com o braço, hein? Deixa eu puxar para cá, para mostrar aqui a... Ele vai ficar bonito, gente, depois de todinho pronto, porque pega quase a passadeira inteirinha. Vocês sabem que eu sou exagerada, né? É para transformar nossos tapetinhos simplinhos nos tapetão lindo, né? Julia... Nossa, como é que é? Shader. Maju Juju. Júlia Shader. Sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Amo os trabalhos de vocês. Obrigada, Juju. Aí os artistas. Já entrei no sorteio, casal lindo. É Isa... Artista. Artista. Olha, deixa eu explicar. Eu marquei aqui. Essas folhas, como elas são fininhas, elas parecem mais assim, um capim, mas um capim com uma folhinha mais larga. Observem que elas estão assim, é virada para cá, essa está virada para lá. E bem aqui, nessa curva, é que vocês vão iluminar. Deixa eu mostrar. Ó. Essa está virada para lá. E vocês observem que bem aqui tem uma curvinha. onde tem essa curvinha, que eu vou fazer uma luzinha, para dar um volumezinho, ó. Tá? Eu já fiz isso, mas aí seca, a gente tem que fazer de novo. Essa aqui está viradinha para cá. Então, é bem aqui nesse meinho, dessa curvinha, que nós vamos fazer essa luzinha da folha, ó. A Claudete dos Santos. Boa noite, Val e José. Boa noite, pessoal. Amo ver essa professora pintar. Obrigada, meu amor. Margarida Agostinho. Boa noite, Val e José. Boa noite a todos. Está ficando linda demais. Quantas pessoas estão assistindo eu? Não sei, vamos ver. Tá, com 124. Tá. Olha a curvinha aqui, vamos colocar a luz aqui no meio da curvinha. Olha a diferença que faz, gente. Quando a gente faz isso, né? Aqui no meio dessa também. É... Essa aqui está bem escondidinha, ela vai ficar mais escurinha aí. Não precisa fazer luzinha nela, não. Albertina Nunes. Professora, como faz para adquirir os seus riscos? Esses riscos dos dois. É... É da... Oh, meu Deus. Do Lírio e do... Narcísio. Tem hora que esqueço o nome. Do Caboclo. Diz que é o nome de um rei. Tem uma história bem bonita, aí eu vou tentar descobrir. Então, aí... Esse aqui... Eu acho que eu sei uma história do rei. Narcísio. É... É... O Narcísio e os Lírio da próxima aula, tá? Da de xadrez que eu mostrei. Então, vai ser um kit com dois desenhos de passadeiras e dois desenhos... Ou... E quatro desenhos de tapetinhos. 50 reais o pacote. O frete vai ser... 13 reais, 12 reais. Depende do lugar. Dá pra ir como carta registrada. A partir de segunda-feira, esta semana, eu tô enviando as coisas que estão atrasadas. Vou tirar daqui. Agora que eu vou fazer o outro de xadrez. Porque teve muita gente que chegou agora, né? Ivanice Moraes. Gosto dos seus exageros. Ficam sempre maravilhosos. Sou de Manaus, Val. Dá um oi. Beijo pro pessoal de Manaus. Especialmente pra você, querida. Você falou. Fora do microfone. Um beijo pra você. De Manaus. De Manaus. É Vanessa? Ivanice Moraes. Ivanice Moraes. Beijos, querida. Vanessa Souza. Boa noite, Val. E Zé, que Deus abençoe os teus trabalhos. Lindo, é. O seu lindo trabalho. Amém. Claudete dos Santos. Zé, meu esposo, Ademilson, é seu fã. Ele gosta de ver você pintando paisagem. Obrigado, gente. Olha que legal saber... Saber que tem fã pra tudo que eu te lato. Pois é. Olha, essa aqui é a de xadrez. Fazendo jogo com uma de xadrez e as outras lisas. Aí, aqui também é a mesma flor. E na outra que vai ser... que vai ser os lírios, vai ser a grande de xadrez com os lírios e as duas pequenas, uma assim e a outra lisa. Boa noite, Zé e Val. Que maravilha. Parabéns, Val. Obrigada. Falou a Zélia dos Soares da Rocha. Obrigada, querida. Cátia Nunes, boa noite a todos e a querida Val. Boa noite, Cátia. Cátia Nunes, cheguei agora, mas está linda esta flor. Obrigada. Aqui é um botão. Vou logo enchendo aqui com o amarelo. Sumiu aqui, ó. Boa noite, Val. Ih, não está aparecendo, Zé, você não me fala nada. Eu estou lendo o chat. Você é que tem que posicionar aí, não. Cátia Nunes, cheguei agora, já está linda. A Marta Aparecida, boa noite, Val, beijos. Márcia Brandão, abraço fraterno a todos. Maria Antunes, boa noite, seus trabalhos são lindos, Val. Obrigada, meu anjo. Vanúbia, acompanhando a Val e Zé do Ceará. Oi, Núbia. Beijos, querida. Nessi Silva. Nessi Silva de Jacareí. Boa noite, casal maravilhoso. Estou amando este lindo trabalho. Parabéns. Obrigada. Pera lá, pulou aqui. Parabéns, Deus abençoe vocês. E a Semi Anderson. Zé, o que é que você... Como é que é? Zé, o que é que você aparece lá? Onde? Você é que era super chato? Eu apareci no super chato também, mas eu não estou participando não, gente. É só para mostrar. Foi só para fazer uma demonstração como é que clica no super chato. Só para perder cincão, querido. Tereza Tassi, boa noite, Val e Zé. E a Sil mandou mais um super chato. Deixa eu notar de novo. Mais uma chance. Olha, eu fiz a sombra, né? Cátia Nunes, parabéns por mais um lindo trabalho e ensinamento. Agora eu estou envolvendo o bem aqui, ó. Para não ficar aquela marca. Que a senhora abençoe e guarde seu abraço. Cátia Nunes. Deixa eu só uma... Os seus riscos, Val, você faz a mão livre? A Tereza... Esse aqui foi o Zé que fez para mim, porque eu não estou conseguindo desenhar na passadeira. Dói muito o braço, né? Cida Fleming, boa noite, Val. Que bom que você voltou a pintar suas lindas passadeiras. A Cátia Nunes, boa noite, Zé e a paisagem de ontem ficou top. Está ficando aí, vou terminar ela sexta-feira, três horas da tarde. Espera aí, deixa eu tirar a tua... Pronto, Val, agora já leio tudo. Aqui tem uma sombrazinha, porque... Ó, esse aqui é aquela taçazinha que está começando a abrir, tá? Não está doendo muito o braço, Val? Não. Você não vai forçar muito, não. Tá. Quinta aí, mais um pouco aí, só. Uhum. Você quer que eu termine pra você? Não. Pra quem chegou por último, agora há pouco, nós hoje vamos fazer um sorteio de uma passadeira muito linda. E é uma cesta. Ela é campeã de venda, essa passadeira. Já fiz muito ela. Como ela é muito desejada, hoje eu fiz uma promoção aqui, uma brincadeira, um sorteio para as pessoas que estão fazendo doação no superchat. Quanto mais vezes doar, mais chance tem de ganhar passadeira. Cada vez que a pessoa doa lá, eu anoto aqui mais uma vez. Isso. Se você doar cinco vezes, cinco vezes vai estar o nome aqui, para participar do sorteio. Boa noite, Val, Zé, Paisagem Aralias. Boa noite, Val, Educa, Piero do Mato Grosso. Ué? Aonde tá, mano? Do Mato Grosso. Doca Adão. Boa noite, Val. Educa Piero de Mato Grosso. Boa noite, minha querida. Macy Silva, José João de Jacareí. Boa noite, casal. Seus trabalhos são muito lindos. Parabéns. Obrigado. A Cátia Nunes. Que cores lindas. Obrigada, Cátia. E o Alice Joinha. Tá linda a aula, a Cátia Nunes. Parece amarelo canário, mas está lindo, lindo. Pois é, não é amarelo canário, é amarelo limão. Só que tá aparecendo muito claro. Mas eu ainda melhorei muito, tava muito branquiçado, né? Uhum. Pronto, eu já li tudo aqui os comentários. Tá bom. Olha, eu tô usando o verde oliva pra fazer as folhinhas. Quando, se vocês forem fazer branco, ele tem... Gente, eu conheço ele amarelo e conheço ele branco. E teve uma pessoa aí que falou que lá no país... Onde é, Zé? O quê? Que tem bastante essa flor. Parece que é Holanda, né? Na Holanda. Não, não lembro mais. Será que é Holanda, gente, que ela falou? É um... Acho que não é Holanda, não. Mas parece que é Holanda que é um país cheio que tem muitas flores. É, sim. Foi da Holanda. Parece que foi esse nome que ela falou, né? Se eu estiver errando aqui, vocês corrijam aí, gente. Ó, eu tô fazendo aqui a dobrinha. Tá aparecendo? Mais clarinha um pouquinho. Olha a curvinha aqui, ó. Um pouco aqui. Até aqui, ó. Pra clarear aqui o meio. Depois que ela secar, a gente coloca um pouquinho mais. Olha a curvinha. Vamos clarear aqui no meio da curvinha. Só isso, gente, nessa folha. Não precisa muita coisa. Quanto mais claro, mais bonito vai ficar. Mas aí, pra ficar mais claro, tem que esperar secar pra fazer um pouquinho. Com o amarelo-limão vai ficar muito bonito. Ó. Agora... Da Irlanda, Val. Da Irlanda. Da Irlanda. Agora, eu venho com o pincel. Ele tá super macio, ó. Velhinho, bem macio. Bem lixadinho. Vou colocar o amarelinho BB, que é a mistura de amarelo-limão com branco. E vou dar umas pinceladas assim, ó. De fora pra dentro. A Tereza tá querendo saber se eu risco olhando em outro ou... Ou faz de cabeça. Ah, se eu conhecer o negócio, é um risco de cabeça. Agora, se eu não conhecer, daí tem que ver. A Shirley. Holanda é o país das tulipas. É verdade. Acho que das... Papoula também, né? Agora eu vi a Shirley aqui, não é? Ela perguntou, chegou agora, né? Nada. Nós já conversamos bastante. Já mostrei os extensos. Ah, é que eu tô ficando louco, Shirley. É que na hora você foi fazer o café. Ah, tá. Mas eu, então, agora que tô vendo. Fátima Rosa, muito lindo vocês. Fera na pintura. Abraço. Deus abençoe. Deus abençoe você também, querida. Então, ó. Já você teve... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze super chat. Que horas são? E a Silvia deu... Um, dois, três, quatro, cinco... Seis vezes. A Silvia, sei lá, a chance dela ganhar muito grande. Agora são nove e vinte. Tá. Então, gente. Eu pintei uma flor. Aí, no início da live. Eu vou parar por aqui, tá? Eu fiz o... Fiz folhinha. Fiz um botão. Até que eu gostaria de fazer esse aqui. Mas tá doendo o braço. É verdade, Shirley. Então, tá doendo o braço. Eu vou parar. Aí, quarta-feira vai ter a live da pintura dos lírios vermelhos. Não percam. Vai ser na passadeira dessa cor aqui pra fazer um jogo, tá? Val, agora você deveria mostrar a passadeira que você vai doar e dar uma chance pra fazer o super chat aí. Bota lá, Zé. Sim, eu vou fazer isso. Põe lá no chão do ladinho. Põe esse aqui também. Eu sou muito estabanada das coisas. Deixa eu tirar tudo daqui, essas tintas. Pra não sujar minhas coisas. E não sujar o presente de minhas patrocinadoras. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha o presente do super chat. Vou mostrando assim. É uma passadeira crua. Não é o jogo. É uma passadeira. Olha. Que bonito. Essas são minhas rosas. Meu estilo de rosas. Tem meus otis azuis. Tem a cesta. Olha, gente. Que rosa mais linda essa. Quer mostrar na outra câmera ali? Foi feita com tanto amor. Hã? Ó. Abre na câmera ali. É mesmo. Eu vou ficar em pé. De pé. Ui. Pra mostrar. Olha. Presente do super chat. Tá pegando bem, não tá, né? Tem que virar assim. Muito claro. Ah, mas dá pra ver. Tá estourando muito. Tá estourando, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar ela. Arumar imagem dela. Mas já deu pra ver, sim. É, o que que eu ia mostrar? Pra quem tá, é... Eu estou voltando fazer as aulas para os membros VIP. Já tem algumas aulas lá. Essa aqui foi a aula da semana. Olha. Fiz desenho grande porque tem pessoas que não tem muita habilidade, então é mais fácil pintar o grande. Bota lá na janelinha mesmo. No como tava mesmo. Tira isso aí. Isso. Olha. Essa aqui é a aula... É mesmo. A aula de meus membros VIP. Não é um pano de prata. Eu falo que é um pano decorativo pra cozinha, né, gente? Porque... Aqui, ó, é a barrinha de crochê na cor goiaba. Aí tá parecendo coral. Tá bem forte. Bastante gente falando. E aqui uma goiaba inteira. Ficou bem realista. E as duas bandinhas das goiabas. E tem muitos desenhos bonitos pra fazer lá pra vocês. Tá bom, gente? Então, quem... É como se fosse um curso online. Vai ter as aulas lá, bem explicadinha. Ensinando a fazer o chãozinho. Ensinando a fazer cada detalhezinho aqui. A aula completa pra vocês. E a parcelinha é pequenininha. Não chega a ser 10 reais. Então, se inscreva aí. Seja um membro VIP. Que vocês vão ter muita coisa bacana. Tá? E quem quiser participar do Superchat, ainda dá tempo, né, mano? Quem quiser participar do Superchat, ainda dá tempo. A gente vai fazer um sorteio. Em nome das pessoas. Com... Esta passadeira, tá? Quem clicar no Superchat, fazer uma doaçãozinha aí. Vai participar. Vai ter chance. Participar pra isso. Vou... Como é que vai fazer? Tu não separou, Zé? Tô muito unido. Eu coloquei, fui colocando. Mas corta. É. Corta com a tesoura. Lê aí os nomes pra vocês verem. Tá tão lindo. Vê se tá faltando alguém, né? É, eu acho que não tá faltando. Tem Silbarretos, Denise, Ana Bela, Cida Antunes, Silbarretos de novo. De novo, Silbarretos, Denise, Silbarretos, Silbarretos, Dulce, Dorcas, Isa e Silbarretos novamente. Silbarretos. Eu acho que é... Se ela não ganhar, é frio demais. Ah, mas aumentou a chance. Aumentou a chance. Dá até em tempo. É, não dá tempo. Dá mal um cricá-lá. Cicou mais uma vez. Marca mais uma vez aí, ó. Pera aí. Olha, gente, é pouquinha coisa. Precisa ter muito. Botando 99 centavos, gente. É, é só pra... É só pra ter um conteúdozinho, né, Val? Isso. E pra você... E essas ajudinhas aí, pra você manter a sua... E aqui já dá pra comprar passadeira. É, já dá pra comprar uma passadeira. De novo aqui, Silbarretos. Tá fazendo aqui debaixo da câmera pra vocês verem, viu? A Sil, Zé, coloca mais um. A Val colocou já. Você colocou, né? Já, já coloquei. Acho que é sete vezes que ela mandou. Acho que ela vai ganhar, não é possível. Me dá... Deixa eu ver. Tem um potinho bem aí, Zé, ó. Ali. É transparentezinho. Eu tenho aquele um que você tem que ir. Ah, você quer transparentezinho? Ai, gente. Tem gente que quer participar, mas não tem cartão. E só pode com cartão mesmo. Cadê, Val? Esse que tá em cima da mesa, atrás da minha bolsa, tem um... Atrás da minha bolsa tem um pote transparente. A gente tira tudo que tá dentro dele. Chacoalha. Não, chacoalha vai na câmera. Chacoalha. Era bom se tivesse alguém pra tirar, né? Carline. Carline tá lá embaixo. Chama ela lá. Faz um negócio aí, joga pra cima aí. Qual que... O que que acontecer, não sei o que, ganha. Nem sei o que fazer. Não, tem que chamar alguém e fechar o olho e tirar. Carline. Não, é que tá transparente. Vou pôr no negócio que não é transparente. É transparente. Daí, tá parecendo que tá... Nossa, gente. Aqui tá tão quente hoje. Nunca tinha visto igual. Como é que abre isso? Aí. Ó, não tem nadinha aqui dentro, tá, gente? Nadinha. Ó. Tem que ser transparente. Tem que ser fechado, transparente. Tem que ter a impressão que pegou. É verdade. Tudo aqui. Daí, agora. Vou sacudir assim. Você tira, Zé? Eu tiro. Deixa eu abrir um pouco, você já tá na janela aí. Pra todo mundo ver como é que tá ficando. Pra eu ver tudo que tá acontecendo. É mesmo. Agora eu vou fazer assim, assim. Deixa eu ver. Fica olhando lá pra câmera lá e pega um. Tô olhando pra vocês, ó. Já tô com um aqui na minha mão. Sil Barretos. Pronto. Ganhou. Palminha, gente. Vamos aplaudir a Sil. Ganhou uma passadeira linda da tia. Vai ter sempre, viu, gente? Vai ter sempre. Portanto, aproveite aí. Arranja cartãozinho de crédito que é pra gente fazer isso. Eu quero que vocês tenham passadeira linda minha, tá bom? Pena que não tem como dar pra todo mundo. Mas, ó. Obrigado, meus amores. Um super beijo pra vocês. Sejam membro VIP, tá bom? Que vai ter bastante sorteio pra vocês. Porque assim vocês estão me patrocinando. Estão me ajudando. Tá? E vai ter aulas lá pra vocês. E vai ter muita coisa interessante. Vai ter uma aula agora que eu vou fazer. Que é, como a gente tá se aproximando da Páscoa. Vai ter uma aula de coelhinhos. Alguma coisa assim. Tá bom? Beijo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até quarta-feira. Se der, na sexta-feira eu faço. Se não, só na quarta mesmo. Tá bom? Tenho que atualizar muitas coisas que estão em atraso. E obrigado por tudo. Obrigado pela paciência de vocês também. Boa noite.